Seja bem-vindos a mais uma parte da campanha do Ulfric, o Errante aqui no canal do Zang Então na última parte nós continuamos o nosso ataque ao vórtice aqui né, cada vez mais dentro que o do vórtice Não falta muito pra gente terminar de matar a facção do Tyrion A gente conseguiu bater em dois exércitos grandes dele aqui na última vez que a gente lutou na guarnição aqui Então isso foi muito bom, que ia atrapalhar bastante a vida deles Eu poderia colocar o Aegir aqui pra ajudar a gente a defender melhor ainda essa bagaça Acho que eu vou colocar um mago aqui agora Força do ódio, chefe dos roteadores, não Metal Lidera-se mais sim contra contra humanos Vou pegar esse cara do metal aqui que dá indispensável para humanos A gente deixa ele aqui dentro da cidade para ajudar a defender Depois eu montarei um exército para ele Você aí, Ralf Dir, pode subir aqui Vou pegar essa cidade de Thor Sarawir 11 mil de pilhagem aqui 11 mil de pilhagem aqui Aqui com o ufro que eu vou esperar como eu disse né Vou pegar a atrição Com o meu outro senhor lá, o Gervis, falta um turno E Calaxe, o turno de Ikro está aí Próximo turno já pode colocar uns 4 desses aqui no seu exército E não sei o que mais no momento Provavelmente eu coloque mamutes Queria montar aquele exército só de mamutes, como eu disse né 500 cada um 10 mamutes vai dar 5 mil de manutenção É, vai ser meio impossível de manter um exército assim Mas estou tentando né Ao fará isso, passa o turno que já foi tudo Então hoje vamos falar sobre a batalha do Fjord de Nordland Que aconteceu em 2502 depois de Sigmar Logo após a coroação do príncipe Karl Reichland e Karl Franz Para a posição de imperador, as tribos nórdicas Mais uma vez se reuniram para um grande ataque As terras moles do sul Liderados por senhores da guerra eminentes do extremo norte Entre os quais estavam Guttroth e Spumi Yarl da tribo ossos de dragão e campeão de Nurgle Nunca um homem ocioso O imperador reuniu seus exércitos Para ajudar o conde Theodric Gausser A repelir os guerreiros do caos Inicialmente Karl Franz Pareceu abandonar seu irmão conde Deixando os exércitos sitiados de Nordland A fúria dos nórdicos adoradores de demônios Mas seu aparente retiro Fora de fato um truque inteligente Para obter o apoio da Cesarina Catarin de Kislevi O príncipe de Reikland resgataram os Kislevarianos Ou Kislevitas Da depredação de um bando de bandidos nórdicos Que a levaram A ela A seguir várias legas de distância E a levaram ao campo de batalha No alto de sua garra Da morte Gryphon pessoal Tesarina Catarin Uma poderosa praticante das magias nativas De seu povo Lançou um feitiço Que congelou a Baía de Norgula em sono A totalidade Impedindo que mais navios de lobos nórdicos Chegassem à terra firme E reforçassem seus exércitos A ajuda da Bruxa do Gelo Permitiu que o covarde Calfrance Cuidassem das bandas de bandidos Salteadores Permitiu que Calfrance Cuidassem das bandas de bandidos salteadores Uma por uma Isolando a horda E expulsando os guerreiros nórdicos do império Tão logo quanto suas máquinas de guerra Reduziram os navios dos Norscanos A gravetos O imperador tomou seus exércitos E retornou Ao Reikland no extremo sul Embora deixando uma companhia de sua guarda pessoal Os muito aclamados cavaleiros da guarda reix A reix guarda no jogo no caso né Para ajudar o conde Theodric Na operação de limpeza O imperador recém reacendido Apenas interveio na luta Afim de provar sua força aos eleitores Que se manifestaram e denunciaram A tomada do trono Com o louro de vitória garantido O príncipe do sul não desejava permanecer no norte E acreditava que os nórdicos haviam vencido Uma crença tola Pois os guerreiros do norte Não aceitam a derrota de boa vontade Ainda mais preocupante Guttgok Spumi Havia sobrevivido à batalha E de alguma forma Encontrou o caminho de volta Para sua triba em Norsca Enfurecido com sua derrota Nas mãos dos Reiklanders Guttgok Spumi Fez um juramento perante o pai Nurgle De que um dia retornarei ao sul Para sua vingança Ok Soren Coloca a defesa corpo a corpo Vamos atacar esse aqui primeiro O PDR aqui Bandeira dos salteadores do ferro negro O Bandur pessoal de Mordkine Era composto por salteadores incomparáveis A glória das incontáveis conquistas sangrentas deles Está recatada nessa bandeira antiga e desgastada Açougueiro Dilacerando dedos para pegar anéis E decapitando para arrancar armaduras É o próprio Açougueiro O Ralf Dier Põe a defesa corpo a corpo Para você também Aqui eu posso até colocar umas coisas no seu exército Para ajudar a defender O que tem falta aqui? Infantaria de qualidade aparentemente Até coloca uns quatro Até coloca uns quatro Até coloca uns quatro Eu podia atacar na verdade Tem que ser menos dor de cabeça E a Leryl está aqui E a Leryl está aqui agora também Então é isso que eu vou fazer Gervis terminou de montar seu exército Vou dar uma andada por aí Para ver se eu acho outro tremodo de Norsk Se está vivo aqui ainda Pode ser que tenha Skavens aqui ainda Não sei se uma equipe já bateu neles Aparentemente já Eu também estou com os meus canhões Muito bom Coloca isso aqui porque eu quero a guarnição dos Trolls Vamos guiar os filmes depois Provavelmente vou mandar esse exército Bater no Trolls Quando estiver pronto Ah, eu tirei aquele mod Que eu falei para vocês Dos gladiadores Com medo de Dar problema Só tive que deixar o mod das traduções Mesmo não estando funcionando direito Porque esse está zoando Quando eu passo o turno Mas enfim Fazer o que né? Melhor aqui Eu acho bem difícil Eu vou conseguir atacar a cidade dele Porque a guarnição aqui é um absurdo Mas caso ele não esteja por perto Quantas cidades ele tem? Quatro? Ele está bem fraco A Graef com certeza me daria bastante dinheiro Porque aqui tem ponto estratégico Mas eu acho que não posso construir o marco Mas de qualquer forma Talvez eu dei uma passada por lá O que eu tenho a perder né? Na costa de Nordland Perto da cidade de Hargendorf O conde Theodric Gausser Reuniu um novo exército Para expulsar a última das tribos norscanas Que ainda restavam da horda dos imigrantes Vencida por Franz Do clã Skelling Entre suas forças Estava Kurt Helborg Então preceptor da Higgs Guarda E um pequeno contingente de irmãos E cavaleiros de Higgs Guarda Helborg e seus guerreiros Se confessaram com o conde Para puxar de volta Para a cidade de Hargendorf E desenharam os norscanas A um cerco que não podiam esperar Para ganhar Para sua posição defensiva E a fragilidade do gelo do inverno Fizeram um ataque direto Mais arriscado O governante de Nordland De cabeça quente Havia desconsiderado As preocupações dos Higgs Guardas Pois não desonraria Essas ancestrais e esterras Fugindo dos invasores do norte Durante séculos Os nórdicos lutaram contra os nórdicos Na verdade Os nortistas lutaram contra os nórdicos de Norsk É porque fica meio confuso aqui Porque o norte do império Eles chamam de nortista Só que tem os norte dos nórdicos Que são os norscanos no caso Enfim Os norscanos enfrentaram os nortistas Dando suas vidas contra as tribos ruinosas Para defender os estados Meridionais do império Ele continuaria a luta Como seus antecessores Mas isso seria um erro terrível Os membros da tribo Skelling Se aprontaram em um muro de escudos E usaram as vigas agredidas De seus longos navios Para construir um altar de guerra Ruinoso para os deuses do caos Afim de obter uma medida de seu favor Pela difícil batalha pela frente Entre seus números Estavam guerreiros do caos Fortemente blindados Grandes campeões Impunham machados vestidos Em conjuntos arcanos De placas arruinadas Ficando lado a lado Com seus companheiros da tribo Levemente blindados É o espete no seu dragão Zika Embora os imperiais tivessem tentado Instigar os norscanos de sua posição fortificada A uma carga frontal Eles se mostraram muito mais disciplinados Do que o esperado E apenas mantiveram a calma De costas para o mar E o exército do imperador Marchando em sua direção Os arqueiros e besteiros Não esperavam Furar seus pesados escudos De madeira escura E assim os norscanos Foram forçados a avançar Indo para a ofensiva Afim de levar os norscanos De volta A seus navios terríveis Próximo turno Vai ter atrição Esse que eu quero Vamos descer para o Vale da Gaia agora Acho que ninguém vai estar montando exército aqui Três mil de pilhagem aqui Perdi a comunidade ali Você está fazendo um erro Invento renomado De alguma coisa Cercador confiante Vamos tomá-la debaixo da terra Não se preocupe Tudo vai acabar logo Conquistou vitórias Em várias batalhas de cerco Elma do saqueador Esse belo capacete Era usado por um saqueador Inver... Inveterado Por algum motivo Parte dos instintos naturais Dele ainda persistem Desse item aqui Não tem nenhum que você pode colocar Meu querido Bola de fogo Colar de penas Se afeta a unidades voadoras É bom Porque você tem montaria voadora mesmo Eu posso dar uma melhorada Aqui nos equipamentos Resistência física Pode deixar Coloca isso aqui Para dar debuff nos inimigos Espada dos anti-heróis Resistência física Tem seguidores aqui também Que eu posso colocar Queira de espólios Tudo certo Gervis, vamos lá Tomando atenção pra caramba Aqui em essa galera Provavelmente quem matou os skaters Aqui foram os Northcans Dessa região Quero ir lá dar um oi pra eles A gente pode colocar 4 desse Depois uns 4 desse de Azagaya E aí o restante Eu posso colocar Mamutes Demora horrores pra recrutar isso Eu espero que eu consiga manter também Neblinar pode melhorar aqui o porto Coloca esse aqui pra espalhar corrupção Você também pode colocar uns salteadores aqui Só pra tapar espaço Pra eles não pensarem em atacar a gente de novo Mas eles não vão atacar não A gente tá pressionando muito as cidades deles aqui Dos outros lados Ah, você pode ficar saqueiro por enquanto Machados e dardos ennegrecidos se chocaram contra o bloco de alabás Fazendo com que as primeiras fileiras caíssem mortas em um instante Xamãs agasalhados com peles e couros Lançavam cabeças inchadas Nas fileiras dos Nordlanders O pessoal de Nordland Não sei como falaria em português Os projetos pardos se separavam em contato E envolviam o inimigo em uma névoa demoníaca Que fazia homens arrancarem suas próprias gargantas em agonia horrível Forçaram os skellings a descer a colina Levaram quase uma hora A disciplina inesperada dos saqueadores nórdicos estava vencendo Apesar de toda a bravura dos Nortistas Eles eram muito poucos E o exército de Gausser começou a vencer Pera, apesar de toda a bravura dos Norscanos Eles eram muito poucos E o exército de Gausser começou a vencer com seu maior número A parede de escudos desintegrou-se lentamente Quando homens da tribo com armaduras leves caíram e poderosos campeões lutaram desesperadamente para fechar as brechas na parede No entanto, os nórdicos ainda escolheram bem o campo de batalha Esses nórdicos Norscanos Escolheram bem o campo de batalha E quando os Nordslanders começaram a ganhar dos skellings na retirada O gelo fino sob suas fileiras havia se quebrado sob o peso de tantos guerreiros blindados Levando muitos nórdicos de Nordsland A uma cova aquosa Em instantes o regimento ficou em pânico e desordenado Enquanto os skellings uivavam e vaiavam A situação de seus inimigos e voltavam à ofensiva Forçando rapidamente os nórdicos a descer a colina por cima de um tapete de seus mortos Mais uma vez a parede de escudos se abriu Permitindo que os jovens de sangue frenético Se derramassem e novamente matassem seu desejo de violência Sobre os homens propensos e encolhidos Com a vantagem dos números que lhes foram tirados pelo terreno Os nórdicos foram derrotados pelos brutais Norscanos Temo Goramaj foi destruída Temo Goramaj é que fica lá perto do Trog Essa não alcança ainda, vamos devastar essa região aqui Mastim está com 64 Serpente com 14 Vamos para a serpente Aniquilador, essa pessoa bebe sangue e devora cadáveres Quanto maior for a carneficina mais nutritivo será o banquete Devastou vários povoados Sacola do salteador, você precisa de um lugar para guardar os lucros roubados Como não tem calças de bolsos largos, serve essa sacola feita de couro animal Provavelmente não vou conseguir manter aqueles 4 mamuts que eu coloquei não Coloca aqui para reduzir a manutenção do exército Velocidade Eu estou com 2.000 de renda agora e eu nem recrutei os mamuts ainda Perdi um salteador ainda Manda para a serpente de novo Armadura do aço prateada Essa reluzente armadura completa de prata é leve Mas ainda confere ao portador bastante proteção, sem dúvidas é a marca do artifício elf Como é que eu não fico saqueando? Eu não fico saqueando porque minha renda explode Um mapa de mulher dessa aqui Um mapa de mulher dessa aqui É o que é? Não é algo que a gente pode fazer Cadê você, Mung? Preciso achar o senhor do exército deles Acansa essa aqui e deixa só dois mamutes Não tem como manter tudo isso não Melhor esse daqui Quero minhas cidades bem evoluídas Redição de manutenção aqui Acabou todo meu dinheiro É isso, pelo menos hoje eu estou conseguindo me movimentar na campanha Porque as vezes é só batalha Então dá para avançar aqui bastante A rex guarda cobraram para salvar algo da situação, mas seus esforços se mostraram inúteis Embora as paredes de escudo dos skellings vacilassem com a carga da cavalaria pesada Eles não quebraram e os nórdicos começaram a recuar quando seus machados e martelos maciços esmagaram os cavaleiros de suas celas No entanto, a segunda investida dos cavaleiros finalmente quebrou a parede de escudos e levou os norscanos de volta Apesar disso ainda não havia vitória A horda de skellings começou a recuar no pântano sobre um campo de Nordlands mortos Mesmo enquanto grupos de saqueadores já estavam se formando nos flancos da rix guarda Os cavaleiros não conseguiram segurar o centro e o dia foi perdido Duzentos soldados de Nordland e um cavaleiro rix guarda Estavam entre as baixas que o exército de Nordland sofreu em sua infeliz tentativa de expulsar o bando de skellings de suas costas E assim, foi o conde Theodric que foi forçado a recuar seu exército em derrota de volta à cidade de Hargendorf Assim foram os skellings vitoriosos Ufa, já cansei A fada feiticeira parece que está em gursel ali, dona Imaculada Eu viajo o mundo procurando... Por isso que é melhor usar o Scalpelobos, né? Então é esse aqui. Esses selvagens, os orcs estão vindo. Não é aquele tipo sofisticado que fica nas cidadelas capturadas dos anões, mas sim os rapazes mais caipias que vagam pelos ermos do sul. Se imorda, nômade de orcs selvagens com vontade de lutar se aproxima e pode ameaçar suas tropas. É melhor ser mais ativo contra eles antes que Mork ou Gork os use para invadir seu reino. Ah, tá de boa. Cascos espessos. Navegar o desconhecido fica mais fácil quando se tem espaço para suprimentos. Agora a gente não toma mais atenção de fundo do... de mar fundo, né? Coloca aqui para melhorar o Scalpelobos e eu vou finalmente começar a fazer as caçadas. Já demorou bastante, né? Eu venho até aqui. Provavelmente tem um exército de Tiranoque aqui. Então eu não quero me arriscar tanto. Provavelmente vai ter uma missão que vai falar para eu colocar caçadores de azagaias no meu exército aqui. Então, para me preparar para isso já, eu vou recrutar dois aqui. Aqui tem 15 na guarnição, mas eu consigo ocupar essa cidade, pelo menos. Nossa, aqui está bem difícil essa guarnição, para falar a verdade, hein? Poderia deixar alguma rebelião amolecer para mim, essa cidade aqui, melhor. Tem muito fantasia forte aqui. Algumas rebeliões do caos vão enfraquecer a guarnição para mim. Pega mais um desse aqui. Gervis Egil. Egil é o líder? É ele mesmo. Ele está em marcha do meu lado aqui. A dor tem que chamar ele em vassala, mas eu vou confederar. Será que você veio de tão bom grado aqui do meu lado, né, meu querido? Não! Eu queria que tivesse uma quarta opção aqui de transformar em vassalos de cara já. Vamos lá, confederar. Ferro branco. Infimir das sombras. Eu quero esse herói. Traz ele para mim, enfim. As campanhas solteadoras também parecem interessantes. Vou trazer aqui. Aqui no fim de dagrak, tira esse daqui. Vou tirar esse aqui também, que vou colocar o negócio de desmanutenção. Ah, você é um Deus. Vou trocar esse por esse aqui. Carruagem. Pode trocar por um salteador. Ah, eu vou tirar esse outro carinha aqui, para colocar o feiticeiro aqui. E aí, todos vocês, pode sair fora. Achei que tinha mais cidades de Norsk aqui em cima. Acho que é só no vórtice. É nem se a gente está mal aqui, velho. O desafio eterno! Um Jirial veio atacar o Jirial e o Tyrion de novo... Tirion, sempre foi difícil né? Acho que dá até pra resolver isso aqui, pra eu ter que ficar lutando toda hora com o Tyrion. Exatamente, pronto. Então toda hora eu vou ter que ficar me defendendo do Tyrion. Ultima sem defesa de novo, atributo. Agora que o Maior dos Guerreiros do Azur morreu, que será do Reino Insular que ele jurou proteger. Derrotou o Tyrion. Trouxeram um exército aqui do Alastar, pra proteger Xista Eterno. Vou deixar pra ler o próximo capítulo aqui na próxima parte, porque ele é meio extenso e talvez eu não consiga terminar. Aproveitar pra avançar bem a campanha aqui. Na próxima parte então eu vou falar sobre... Cadê, cadê, cadê o título do capítulo... A invasão de Ostland do Lord Mordkine. Mordkine na verdade, né Mordkine. Tô confundindo com Mordkine. Tirar nó aqui com um exército só de carruagem chegando aí. Esse dragão da Elspeth ganhou uma modelagem bem especular agora aí, hein. Antes ele era um dragão normalzinho, agora tá um dragão completamente preto. Tá muito legal, velho. Mais três turnos terminamos de recrutar essa galera aqui. Eu queria botar um feiticeiro no seu exército, meu caro. Aqui eu posso executar feiticeiro e chamar. Tô com um das sombras lá em cima, né. Um do metal lá do outro lado, então aqui eu quero um do fogo. Pega esse aqui. Aí você vem vindo pra cá, porque é pra cá que eu vou vim depois. Cormac, nosso sacerdote. Nosso chamar que subiu de level. E pra cá. Seria tão bom se desse pra... Pegar o portão, né, velho. Mais um turnê pro Ulfric terminar de recrutar o que faltou do exército. Vamos lá. As pilhagens bem... Nossa, só isso aqui. 27 mil de pilhagem é muita coisa. O Gervis sozinho não vai conseguir brigar com... Com o Malekith, né. Eu posso colonizar esse aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Então eu vou descer aqui pra atacar essa galera aqui de cara aonde cara. Se bem que eu tô fazendo a cor comercial com eles, né. É, então não. Qual os vampiros gostam de mim? Cor comercial. Ah, o Luthor Dragon talvez vire meu vassalo. Ah, agora que eu vi que você pode virar meu vassalo? Não. Calma lá, eu vou fazer isso acontecer. Você tá em guerra com as mesmas pessoas que eu. Ai, Luthor Harkon, assim você me cansa. Ofereço 1.400, velho. Que inferno, mano. Última oferta. Por que você fazia? Ah, não. Eu tô exigindo, calma. Era pra oferecer. Última oferta, daqueles 1.600. Então pode ser só a cor comercial mesmo. E você vai pagar horrores ainda por isso. E eu não tô nem aí. Tá, provavelmente essa aqui você paga. Na Garond também tá me oferecendo a cor comercial aqui, hein. Facinho. Bom, vou ganhar bastante dinheiro fazendo uma cor comercial com os elfos negros. E a gente é quase brother, né. Querendo ou não. Só que eu quero pegar na Garond depois. Se não, nem qual que é o bônus na Garond. Deixa eu dar uma olhada. A gente ganha. A gente ganha. Em vez de morrer em missão, esses heróis apenas se ferem. A renda recorrente de sacos aumenta. A capacidade de heróis e demônios nefastos e fêmeos aumenta. É, eu realmente não pretendo atacar o Malekith agora, né velho. Já que esse bônus nem parece tão bom assim. Aquela esquisita aqui também do Iktigar. A gente pode tentar fazer uma cor comercial no futuro. Temos que unificar aqui as forças do Kalos, né velho. Eu nem sei pra onde eu mandaria então esse carinha agora. O que é galera? Eu vivo pedindo minha aliança, velho. Tô pedindo a cor comercial. Se eu tivesse pedindo aliança... Beleza. Caraca, eu tô pedindo uma coisa e vocês querem outra, velho. Como é que alguém recusa os dinheiros desse mundo? Beleza, isso já foi minha renda de comércio ali pra 2600. Então agora que eu tô aqui de amiguinhas com o Malekith, eu vou passar aqui no meio da província dele. Vou dar um visual aqui do que tem aqui embaixo. Eu esqueci que eu ia botar esse carinha no exército. Melhor aqui Toranlec. Melhor aqui Toranlec. Aqui... Vou botar esse alterador só pra fazer peso aí no exército. Vou botar um slot ainda pra colocar nesse exército aqui. Botar o Mamute, talvez. O último slot é do Mago aí que tá vindo. Não é o exército só de mamutes que eu queria, né? Mas é o que dá pra fazer. Corril tá fugindo? O que é isso, Corril? Ah não, ele foi batendo o exército do Noctilus, que devia estar no mar ali e não tava vendo. Semga, que nome maravilhoso. Qual o nome da sua filha? Semga. Se tiver uma Semga assistindo isso, se apresente nos comentários. Império confederando... Império confederando... そう! O que é isso? O que é isso? Eles tem um portão da águia aqui também E tem uma galera aqui de mercenários Não mercenários, mas de horda Quem sabe eles podem participar da guerra contra alguém que eu pedi aqui Nunca dá certo comigo, mas vai aqui Eles não aceitam Provavelmente alguém vai convidar eles para bater em mim Por muito menos do que eu estou oferecendo Mas É isso aí Tá, esse aqui vai para o mastim Porque a serpente já está com 26 E se eu não devastar para o mastim agora Eu vou perder o bônus Coloca aqui Redução de manutenção Vamos ver se era para estar vindo para cá já Vamos aqui fazer essa batalha do Ulfrig Só deixa eu clicar de novo Porque ele não está deixando salvar Agora sim E vamos lá Bater no Gerzin Ok, podemos atacar daqui mesmo Não tem problema Vamos colocar as infantarias aqui Mais fortes no muro Depois a gente manda o resto Para não ficar tomando flecha de graça Com a maior parte deles Guarda aqui Guarda aqui Você pode vir até aqui, mamute Vou quebrar o portão Tá, coloca a escada aqui Coloca aqui Vocês vêm para cá Coloca aqui Coloca aqui Vamos lá Vocês eu vou deixar até vocês atirando por cima aqui Fica aqui Esquive das flechas como um ninja faria Parece que vai esquivar de flecha de elfa Tem como Ai, minha vida Nossa, a galera tem bastante defesa corpo a corpo Então ele estanca Vou tomar dano Porque é muita flecha Mas ainda assim Eles seguram bastante Chega mais perto aqui Temos bastante elfa para matar aqui 1200 Ah, e tem um monte de carruagem também E a MF ainda fica olhando para a muralha Tomando flecha Para ajudar mais ainda Sobe com o Frick aí Vocês Vocês vêm para cá Vocês vêm para o outro lado Agora que eles estão ocupados Aqui não vai dar para acertar Eles estão apelando subir na muralha Portão quebrou Vem cá Uma infantaria Vocês aqui também Vem cá Atirem nesses arqueiros aqui Isolados Eu acredito que vocês vão acertar bem Algumas coisas neles aí Sobe aqui vocês Dá um bônus para a galera que está lutando aqui Um debuff com esses caras aqui Me ajuda aqui carruagem Esquisto que eu sei lá As carruagens deles O mirador deles está quase morto Vou jogar uma presa do mar aqui Não sei se vai pegar bem Mas Foi o suficiente Desce lá Eu preciso de você Vocês aqui também Vocês estão entrando por forete para as carruagens Que quase não tem mais unidade aí Que quase não tem mais unidade aí Que quase não tem mais unidade aí Desce aqui Desce aqui também Vocês Desce aqui Desce aqui Vem pra cá Vocês aqui no grupo 2 Cachorros Volto aqui Estão muito machucados Ah Não é Eu vou tentar Eu vou tentar Quem vai estar Quem vai estar Opa Eu vou tentar Se arrepender down legen A Opa Quero Se arrepender Opa Você Sim Uma patience Ficou! Ficou, fú! Skalt for my armor! Run, Júdor! For the Blood Guard! For the Blood Guard! For the Blood Guard! So be it! Fast, Júdor! Fíjó! 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 Eles vão acertar! Capitão! Eu vou pegar isso! Fíjó! 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 Valendo! Pode começar! Eles já estão no alcance de vocês! O que vocês estão esperando? Ah, se virar as costas fica pior! Só isso que ela diz! Vá! Vá! Fíjó! Vá! O que você fez? Já está fora! A gente tem que cair! Um dos seus artigos que já estão quase mortos! Ué Nem contou a parada Mas enfim, ganhamos Muito bom Ok, aqui por ser um porto Eu não vou pilhar, vou ocupar A pilhagem é boa, mas eu também gosto de Reforçar a região quanto antes Amuleto de Opalo Amuleto de Opalo pode dar ao seu usuário a chance de uma segunda vida Mas sua superfície perfeita sofrerá uma fratura Em consequência Mas Namundo expandiu muito aqui Aí eu vou só derrubar esse portão da águia aqui agora E tirar nó que deve sumir do mapa Você pode descer aqui Quem é esse cara, velho? É, aquele que eu usei no meu... Na minha campanha do Malekith Inclusive, se você conhece meu canal só por essa campanha Tem muitos outros aí no canal É só você dar uma procurada aí nas playlists Tem uma seção lá só de Total War Warhammer 2 Você vai achar várias campanhas que eu já fiz no canal Tá, você continua indo pra cá Melhor isso daqui Falta três turnos com meus mamutes Quero achar algum elfo negro ali que seja beneficiado por corrupção do caos Pra eu fazer vassalo Se é que tem algum vivo ainda, né? Não preste atenção nas facções aqui em cima Porque eu fico lendo a história e não consigo ver as facções aqui em cima Deixa eu ver se eu acho algum A Culto do Prazer eu já sei que não tá aqui Aí temos o Cildrathor Que é a facção vermelhinha dos Elfos Negros Anões e Condos Vampiros, vamos brigar Tadinho dos Condos Vampiros, é porque com essa força que os anões estão Mas eu também não consigo ver a dos Condos Vampiros, né? Tá, Elfos Nobres Já estou enxergando É, Cildrathor não tá no mapa Já foi evaporada já Provavelmente pelo Pelos exilados de Nerec Catado de Paz Não Só se você viesse com uma oferta generosa de dinheiro Aí eu até pensaria Qual era a divina? Torahorok Os deuses dos seus inimigos interviram diretamente na nossa vida E estão propagando a destruição pelo nosso reino Como enfrentaremos a ira de um deus? Torahorok Ah, daqui a pouco ele fica de boinha Portão da Águia Só passar por cima de todo mundo Toda hora você salta a dor que morre, velho É incrível Subjugar um Elfo Nobre Não me ajudaria em quase nada, falar a verdade Vamos subjugar aqui para a Serpente Manutenção reduzida agora em 13%? 12%? Agora eu tenho que voltar ali e recrutar a melhor edade que eu perdi Pelo menos eu posso recrutar em um turno aqui agora Você pode pegar mais dois desse E agora Pega dois desse E mais um Salteador E mais um Salteador E mais um Salteador Beleza Beleza Calar aqui mais dois turnos 15 mil de dinheiro aqui Sem saber o que fazer Geleira Melhor aqui Reduzir isso aqui Melhor isso aqui E não tem mais nada para melhorar Então sobra dinheiro Agora tem dois exércitos aqui em XT Eterno Aparentemente sim Não, é um só, né Eu estou vendo a fumacinha subindo ali Das corrupções do caos Parece que tem dois Mas pelo nome em cima Só tem um só mesmo Não, é um só mesmo Não, é um só mesmo Eu estou vendo a uma Malekith está level 33 Como você está level 40? Como você está level 40? Eu quero aliança, meu querido Desiste A droga tá fraca, hein? Tem meio exército Safri, ressurgindo das cinzas aí Skeg eu tenho que pegar Porque é uma região importante pros Norscanos, né? Como eu já falei na história pra vocês Onde o carinha que eu já esqueci o nome desembarcou O Losterickson, lembrei Gostaria que eu desembarcou na Losterick ali por Skeg E aí E aí E aí E aí Deixa eu acelerar aqui agora Fazer mais um turno antes de encerrar aqui Tecnologia pesquisada Fome do sanguinolento Para certas abominações do Norte Basta sentir o cheiro de sangue Para perder todo e qualquer limite Beleza Eu não tinha visto Mas eu já posso fazer as caças aqui, né? Bom, rompe montanhas Não é o gigante lá Que eu posso recrutar já, né? Mas vamos fazer o do Serpigeada, então Uma Serpigeada perigosa e mortífera É uma excelente oferenda para os deuses E nenhuma delas é mais perigosa e mortífera Que Frigostrex Descendente da Voragem Gelada Ela só aparece onde caem as piores nevascas Logo, para caçá-la Você deve enfrentar a fúria da natureza Junto com o monstro em si Caça e elimina a mortífera Serpigeada Chamada Frigostrex Descendente da Voragem Gelada Tá bom Vamos desafiar, então Essa aqui é a seguinte região Torre de Kraque Serpigeada tem a aparência de monstros alados gigantes E são considerados um tipo mutante de dragão do caos Que habita as passagens subterrâneas Das regiões mais frias do Velho Mundo Histórias contadas pelas tribos do Norte Falam sobre uma monstruosa Serpigeada Eu falo gelado toda hora Geada Chamada Frigostrex Descendente da Voragem Gelada Que por séculos aterrorizou a Tundra As testemunhas afirmam que ela surge do chão Num piscar de olhos Quando sai da hibernação Para devorar qualquer coisa Que se aproxime demais do habitat dela Localizado em algum lugar no Norte E congelado do território dos Trolls Recentemente A Torre de Kraque E as terras que eslevidas ao sul Foram encobertas por tempestades de neve intensas Além disso Há relatos de que as tribos inteiras Desapareceram Dessa região Sem deixar vestígio Eita Vestígios Aparentemente Vitimadas pelo clima rigoroso Isso não é algo comum Pois os calejados nortistas Não costumam sucumbir Com tanta facilidade ao frio Os poucos sobreviventes deram uma explicação mais plausível Não foi o clima glacial Que consumiu as tribos Foi uma sombra dracônica Gigante Escondida na nevasca ofuscante Se o lendário Frigostrex Realmente tiver saído da hibernação E estiver à espreita Algo precisa ser feito Uma casa dessa proporção Será deveras lucrativa Provavelmente faça a caçada com o próprio Ulfric mesmo Que é o que vai ter mais chance Depois eu quero colocar bastante carruagem Nesses eros aqui também Eu acho Não sei Cadê o lugar das carruagens? É Cane de guerra Trolls? Não Só solteadores Pô, não tem as carruagens aqui? Escalpelobos Lobos polares Cane de guerra Ai carruagem Mas por enquanto tem só mamute Então coloca Aqui E tem gigante também no exército Mas essa ajuda aí de De manutenção reduzida aqui ajudou bastante Senão eu nem consigo manter o que eu preciso Então no próximo turno eu vou poder recrutar em um único turno aí o que eu preciso Minha desafio? Desenvolvido Na verdade eu pesquise isso aqui, eu quero liberar as outras caçadas Pra pegar o do gigante lá que eu posso recrutar Investida mortal pro Carl Com 19 no exército, alastrar com 16, guarda-se tem 15 Não dá pra ficar bobeando aqui não E eu perdi do seu exército Bom, eu não sei também, mas eu acho que vou pegar mais cálpeu lobos aqui Três turnos O alastrar não tá recrutando, então sem pressa O exército de lobos está saindo Tá saindo da jaula um lobo O que que é isso aqui no chão, mano? Alguém sabe qual é a explicação dessa marca no chão aqui? Círculo da destruição Eu não lembro se eu já li isso Acho que eu nunca reparei, na verdade O tralete rabotinho tá vivo ainda? Não, aparentemente não Esquisito, cor comercial, que tal? Isso aí, minha renda de comércio tá uma maravilha Não ganho isso nem quando tô jogando pro Império Graças a tecnologia ali da... Que aumenta muito a renda de comércio, né? Vamos passar o turno mais uma vez Ok, isso é estranho Não sabia que isso era possível O que acabou de acontecer que vocês ouviram essa frase, provavelmente Eu tô gravando pelo OBS Studio Só que eu tenho uma cena só de gravação no OBS Studio E aparentemente alguém se inscreveu no meu canal Enquanto eu estou gravando E aí, não sei se apareceu na tela porque eu não consigo ver, mas Caso tenha aparecido na tela, acho que não apareceu Porque eu não criei esse negócio Mas enfim, esse som é quando alguém se inscreve no meu canal Quando eu tô fazendo live Aí aparece o Thorgrin anotando um nome no livro Dos rancores Caraca, nunca tinha acontecido isso Eu sempre fiquei na dúvida se era possível E não é que aconteceu mesmo É porque eu esqueci de desativar, na verdade Que doideira Enfim, seja bem-vindo aí, seja quem for Porque eu não consigo ver seu nome agora Mas, seja bem-vindo ao livro dos rancores Ainda bem que o meu canal não tem tanto inscrito assim por dia Imagina, eu tô gravando bem 30 subs No meio da gravação Aí ferrou Deixa eu ver se dá pra ver pelo meu celular Quem foi o Felizardo que se inscreveu Bruno Barrauna Seja bem-vindo, Bruno Se você ver isso aqui, você recebeu uma notificação Que teoricamente seria em live Que você se inscreveu no meu canal Mas apareceu agora aqui No meio da gravação Ok Só mais um turno? Não, já está concluído Meu experimento Então, gente, na próxima parte Esse exército aqui vai brilhar Passando por cima de todo mundo ali Na região do território dos Trolls Então, se você gostou desse vídeo Deixa o seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Caso você ainda não esteja inscrito Igual o Bruno acabou de fazer E vejo vocês na próxima parte Da campanha do Ulfric e o Errante Aqui no canal do Zang Até a próxima e falou